Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu trago um novo canal de atendimento da plataforma SZChat e o canal é o Signal. O Signal é um mensageiro instantâneo, então é um aplicativo para troca de mensagens e agora você também pode realizar atendimentos por meio desse canal e armazenar todas as informações em relatório. Então vou na tela de agente mostrar para vocês como realizar atendimentos por meio desse canal. Eu estou aqui em atendimento com cliente pelo canal Signal, está aqui o ícone agora na tela de agente e aqui você pode realizar o atendimento normalmente utilizando todas as configurações que vocês já conhecem da plataforma SZChat. Pode transferir esse contato para um outro agente, para uma outra equipe, pode utilizar suas mensagens pré-definidas, pode realizar o atendimento livremente. Esse canal está disponível tanto para contato receptivo como também para contato ativo. O identificador do cliente nesse canal é o número, então para fazer um contato ativo caso esse cliente não esteja cadastrado, você vai precisar cadastrar e a informação que você vai colocar para identificar esse cliente, para localizar esse cliente é o número dele, o número que ele utilizou para configurar o seu aplicativo do Signal. Então vou mostrar aqui no cadastro como é que vai funcionar, onde inserir o número para fazer o contato com o cliente, canto superior esquerdo, vou clicar em adicionar contato, vou descer aqui um pouco e dentro de plataformas você deve inserir o número do cliente dentro deste campo, exatamente como o exemplo, colocando o DDI, o DDD e o número. Caso o cliente já esteja cadastrado e você deseja fazer um contato ativo com ele, basta clicar no ícone do Signal e localizar o contato que você deseja falar, da mesma forma que ocorre nos demais canais. Agora nós vamos aprender a configurar esse canal e o processo é bem simples, basta ir no canto esquerdo dentro de canais, ir no canto inferior direito para cadastrar um novo canal, escolher o canal que você deseja configurar e eu vou colocar o Signal, vejam que ele ainda está em beta. Você pode associar a esse canal o fluxo da sua preferência, o único componente do fluxo que não é suportado nesse canal é o componente reação do Facebook. Todos os outros componentes estão disponíveis para utilização nesse canal. A descrição do canal é para controle interno, essa descrição vai ficar disponível em alguns relatórios, no momento que o agente for fazer o contato ativo. É essa descrição que ele vai visualizar ao lado do ícone do canal, então ela é apenas para identificação interna. O número é o número que você utilizou para cadastrar, para instalar o seu aplicativo. E você deve inserir o número exatamente nesse formato, DDI, DDD e o número, sem espaços e sem caracteres. E como eu já havia informado, você pode associar a esse canal o fluxo da sua preferência. Então se você já tem um fluxo que utiliza em outro canal, você pode utilizar também dentro do canal do Signal. E quando concluir, basta salvar no canto inferior direito. Assim que você salvar o canal, ele vai ficar com esse status. Depois basta ir na coluna de ações, clicar para ativar e efetuar a leitura. Onde é que vocês vão realizar essa leitura aí no seu aplicativo? Basta ir no canto superior direito do seu aplicativo, clicar em configurações, ir em dispositivos vinculados e clicar no canto inferior direito nesse símbolo de adição para vincular, para associar um novo dispositivo ao seu aplicativo do Signal. Depois que você efetuar a leitura, o seu status vai alterar para conectado. Viu como é fácil? Então não perde tempo. Ativa agora esse novo canal de atendimento na sua plataforma. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.